Mas a pergunta era se eu sentia medo. Porque sim, claro que tem intimidação, claro que tem tentativa. Eu não posso, nem foi diretamente feito pelo João, então nem posso acusá-lo de tentar me intimidar. Os advogados dele de defesa me tratam muito bem, a gente tem um canal de comunicação. Claro que eu tentei entrevistá-lo, né, muito, não me concedeu entrevista. Os advogados você falou muitas vezes. Os advogados de defesa têm um canal comigo, sempre me responderam e me trataram cordialmente. Agora é claro que há outros sinais, no entorno. Claro que eu tinha que ter proteção pra ir à Badiânia, claro que eu tinha que me cuidar mesmo no Rio de Janeiro. Teve vítima aqui do Rio que se mudou de cidade com medo do João, entendeu? Naquela época em que ele ainda não tava denunciado. Então, é uma estrutura, é uma galera, é isso. Vocês viram que eu citei algumas coisas anpassã. Ah, ô policial civil isso, ô ***, será que eu... Essa galera é uma galera poderosa, entendeu? E tem, vocês vão, leiam e depois, por favor, me mandem mensagem. Tem pistoleiro, tem... Enfim, é um mundo aqui de gente sem escrúpulo pra fazer o mal, né? De quem você pode esperar qualquer coisa. Então, eu seria burra se eu não sentisse medo. Mas eu procurei... O que eu procurei fazer? Procurei ser sempre discreta, sou muito discreta sobre a minha vida pessoal. Quando eu tava em apuração pro livro, eu tinha as redes todas fechadas, completamente, sem nenhum rastro. Mas assim, gente, a gente sabe que no Google a gente acha o endereço das pessoas, né? É. Então, enfim, eu tava com tudo fechado, tentando me proteger ao máximo, né? Minha imagem, minha cara, porque eu ia lá e tal. Eu viajava com um jornalista homem do meu lado e um motorista homem pra me levar pros lugares. Eu nunca, jamais, dormi em Abadiânia. Inclusive, a promotora que me aconselhou, foi a própria Silvia Schackian que me aconselhou antes de eu começar a apuração, me disse, me aconselhou a não comer nem beber nada em Abadiânia que me oferecessem. Então, eu só comia coisas industrializadas, fechadas no pacote. Não tomei um suco num boteco de Abadiânia, entendeu? Não dormia, ninguém sabia onde eu tava dormindo. Então, eu fiz, essas foram as estratégias ali no momento da apuração. Quando eu fui lançar o livro, com o meu nominho aqui na capa, que aí já não dá muito pra fazer nada, eu abri, eu fiz a estratégia oposta, que foi abrir tudo. Tipo assim, então agora eu tô exposta, eu tô com a Globo Livros nas minhas costas aqui. Então, assim, tem, a gente imagina que, enfim, a liberdade de imprensa, sei lá o que seja, enfim, a gente imagina que a coisa já esteja, que não tenha mais muito o que fazer, entendeu? Eu tô ali, tô exposta. Agora a sua estratégia é mostrar muito bem quem você é, que todo mundo te conhece. A estratégia oposta é a estratégia da apuração, que era quando nem todo mundo sabia que eu tava investigando esse caso, nem todo mundo. Mas assim, eu falei, por exemplo, do motorista e do jornalista parceiro, mas teve uma vez que efetivamente eu precisei e-mail no corre pra comarca, foi quando a juíza me deu acesso aos processos. Ela queria falar comigo num recesso, e tipo, vem agora. E aí eu fui sozinha, peguei um taxista qualquer pra me levar de Goiânia até lá, fiz um bate-volta, fiquei lá sozinha horas e horas e horas dentro da comarca de Abadiânia. Corri riscos? Corri riscos. Mas eu tava tentando mais ou menos ali me preservar. Agora eu tô tentando a estratégia oposta, que é… Gente, eu tô aqui falando, não mexam comigo. É, porque a gente sabe quem é Cris. Agora tem uma galera gritando comigo, é. Senta direito, garota.